Olá a vocês aqui que acompanham o canal e que aprendem uma magia pra detonar, acabar, destruir com a sua rival ou inimigo Eu vou te ensinar agora essa magia Vocês vão precisar de um papel escrito sete vezes o nome dessa pessoa, tá? Se você quiser usar foto, você pode usar foto Imprime a foto dessa pessoa e você vai escrever sete vezes atrás o nome dessa pessoa Vai dobrar sete vezes, tá? Vai comprar aqui um bonequinho correspondente ao sexo da pessoa que você quer destruir, tá? Vai fazer um corte aqui, vai colocar esse papelzinho padrento do bonequinho, tá? Que vai ser a sua rival, o seu inimigo Aí você vai fazer do lado de fora da sua casa, tá? Lembrando? Forre um pano, um jornal, tá? Aí você vai abrir o caixão, vai jogar enxofre aqui, bastante enxofre Vai colocar aqui a bonequinha que é a sua rival, aqui no enxofre, em cima do enxofre E vai vir com mais enxofre, tá? E vai jogar por cima Até cobrir totalmente a bonequinha que vai ser a sua rival que você tá enterrando Cobriu ela todinha com enxofre, tá? Use uma boa quantidade de enxofre Você vai pegar cola e vai passar nas bordas do caixão Pra ele ficar bem colado, bem fechado Pra não vazar enxofre, tá? Aí colou a borda do caixão Você vai pegar esse caixãozinho, vai até o cemitério Lá você vai procurar uma cova abandonada Ou uma cova com terra, tá? Se você achar uma cova com terra, é melhor ainda Você vai fazer um buraco nessa cova Vai enterrar esse caixão e lá você vai pedir Pra enxucar a veira, tá? Detonar essa sua inimiga, essa sua rival Você vai pedir pra trancar os caminhos dela Pra trancar a vida amorosa Trancar o financeiro Pra ela perder emprego Pra sofrer acidente Perder bens materiais, tá bom? Qualquer tipo de coisa que você quer pedir Pra essa sua rival Ou seu inimigo, você pode, tá? Lembrando que você pode usar qualquer tipo de cola, tá? Pra colar aqui ou uma fita, tá? Passa uma fita aqui pra vedar Pra não vazar o enxofre Então ali, na hora que você estiver enterrando Você vai pedir tudo que você quer que aconteça com essa sua rival, tá? Quer fechar os financeiros A vida amorosa O profissional dela A vida dela de balada Que ela não tenha mais vontade de sair Que ela tenha depressão Então tudo que você quiser pedir pra essa sua rival Você vai pedir ali na hora que você estiver enterrando esse caixão, tá bom? Enterrou esse caixão, virou de costas Saiu do cemitério, chegou na nossa casa Tome o banho de limpeza, tá? Lembrando, o melhor dia pra você fazer numa segunda-feira Se você não quer fazer na sua casa Você pode levar os materiais lá E ir lá fazer, tá bom? Então espero que vocês gostaram dessa magia Não vamos se esquecer de se inscrever aqui no canal Deixar o like, tá? Então tô pedindo aqui pra todo mundo que assistiu o vídeo Deixe um like pra ajudar o nosso canal, tá? Não vai aparecer seu nome, não vai aparecer nada Deixe um like Você que gosta aqui do nosso canal Pode comentar várias vezes, tá? Comenta que é pra ajudar o nosso canal Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!